Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou postar aqui hoje um vídeo um pouco mais leve. Vocês já tiveram passageiro GPS? Aquele que fica indicando o local toda hora, toda rua que você entra? Pois é, numa situação dessa, um passageiro me levou a errar uma entrada. E aí, meu amigo? Bom, eu vou colocar um vídeo aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só o que eu tive que fazer. Olha aí, eu tava levando passageiro pra Feira da Madrugada, ali na Rua São Caetano. Aí eu tinha que seguir esse fluxo aqui, desses carros que estão à esquerda. Inclusive, aqui nessa placa, olha aqui, Avenida Tiradentes. Era esse sentido que eu tinha que ir. Mas bem aqui, o passageiro falou pra mim, acompanha esse carro aqui. A hora que ele saiu aqui, ele falou, não, não é à esquerda, acompanha esse carro. Aí eu peguei, em vez de eu... eu titubeei ainda, falei pra ele, mas será? Eu acho que é à esquerda, hein? Ele falou, não, 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 segue esse carro. Aí eu peguei e vim, acompanhei esse carro aqui. Olha aí, ó. Aí chegou aqui, esse carro entrou aqui, à direita. Na praça, aqui na frente, é praça Anhangabaú. O pessoal que é de São Paulo conhece bem aqui essa região. Mas eu acabei me perdendo. Falei, não, ali é praça, ali não tem rua. E o carro descendo lá, ó. Vocês estão vendo aqui, na direita? Eu tentei dar ré, olhei pra trás. Mas, falei, viu, aqui, agora, se eu retornar... E ele tava atrasadão pra ir, pra pegar o ônibus da Buser, né? Ele ia pegar o Buser pra... Eu não sei que cidade que ele ia aí. E ele tava atrasadão. Aí eu vim aqui, olhei ali, né? Se eu voltar um pouquinho, olhei ali, aqueles guarda, não me falaram nada. Ó, olhei pra eles, não me falaram nada. Aí vi que tinha uma mocinha aqui. Aí eu vim aqui e perguntei pra ela. Falei, ó, essa rua aqui, tem saída lá embaixo? Ó, tem sim, pode ir, pode ir. Falei, bom, então vamos, né? Se ela falou que tem, tem, né? Aí fui. Fui descendo aqui, com cautela, né? Porque aqui é praça, gente. Não é rua isso aqui. E aí lá embaixo tinha umas pessoas. Esse carro parou aqui, ó. Aquele que tinha me enganado lá atrás, né? Aí eu falei, não, esse carro não tem nada a ver. Aí fui. Passou uma moto aqui. Falei, agora tem umas pessoas. Olha só, gente, que situação. O passageiro dava gargalhada dentro do carro. Falou, puta vida, cara. Ainda bem que foi ele, né, que falou, né? Aí eu falei, não, não tem problema. Se tem saída, eu achei que era bem curtinha também. Falei, aqui já tem uma rua, né? A gente já sai. Mas não, olha só o quanto eu tive que andar, gente. Olha aí, ó. Aí eu fui bem com cautela. Eu vi esse guarda aqui. Eu pensei que era guarda de trânsito. Falei, pronto, né? Já vai me multar. Mas não, olha, nem deu bola. Olha aí, o skatista passando. Eu bem devagar. Aqui o cara até abriu pra eu passar. Aí ele também não conhecia aqui. Ele era de Ourinhos. Ó, falei, e aqui, né? Será que tem lugar? Aqui eu me vi perdido. Falei, meu, aqui já era, hein? Você vai perder seu ônibus. Daí eu vi lá, né? Lá embaixo tem lá uns carros lá. Falei, não, vamos arriscar. Aí passei aqui por essas pessoas, todas tranquilas, né? Não, não sabiam que tinha carro aqui passando. Aqui é bem alto, ó. Tem uma escada, tem que tomar cuidado. E joguei pra esquerda aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos arriscar. Aí fui descendo. Falei, e agora? E os carros lá? Eu tinha que tá lá, ó. Olha lá os carros lá. Eu tinha que tá lá. Aí cheguei aqui. Falei, beleza. Sai nessa rua, já sai lá. Aí eu fui tentar descer aqui, que é bem alto. Não tem como descer aqui. Aí dei uma rézinha. E desci aqui atrás. Esperei os carros passarem, né? Que vai passar um monte de carro aqui. Olha lá, ó. Um monte de carro vai passar aqui agora. Aí. Passou o ônibus. Muito trânsito. E aí consegui sair. E fomos embora. Aí consegui deixar o passageiro lá com o tempo. Aqui, ó. Onde eu devia estar aqui, ó. É o túnel. A saída do túnel aqui, ó. Eu deveria estar aqui. Mas. Passageiro GPS, sabe como é que é, né? E eu também. Eu conheço ali. A praça em Agabaú. Mas nessa hora eu dei aquela vacilada também. E aqui. Já entrando à esquerda. Falei, agora eu não vou à direita não. Agora eu vou entrar à esquerda aqui, ó. E eu tava com o GPS ligado. Tudo certinho. Mas você sabe. O GPS também engana um pouco ali. Aí pronto. Aí aqui já cai na rua São Caetano. Logo na frente ali. Entra à direita. Ó. Aqui tá tudo certinho. Aí eu consegui deixar o passageiro lá. Vou colocar um pouquinho pra frente aqui. Olha. Entra à direita ali. Aqui. E ali na frente à direita já tá na rua São Caetano. Olha lá. Pronto. Aí, ó. Lá no finalzinho é a buzzer. O pessoal que é de São Paulo aqui conhece bem. Mas eu tô mostrando porque o vídeo vai pra todo mundo aí, né? É lógico que esse vídeo não tá instruindo ninguém a fazer essas coisas. Eu fiz com toda a cautela possível. Perguntando pras pessoas que estavam ali. Tendo cuidado de não acontecer nada. E também aquela preocupação da multa, né? Será que eu vou tomar uma multa aqui? Até porque se o passageiro tá atrasado, não é problema nosso. Vocês sabem bem que o passageiro deixa tudo pra última hora. Aí sobra pra gente. Mas não. O certo mesmo é fazer o retorno. Aquelas coisas todas, tá, gente? Essas coisas acontecem a toda hora, todo instante. Você tem que fazer um retorno ali. E tem que ter essa preocupação também pra não causar acidente. E também pra não tomar aquelas famosas multas e perder o dia de trabalho. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.